Eu tenho um pouco de medo do quiosque da Tilly Beats. Eles aí tem um cabelo roxo, um óculos aqui, aí começou a ter piercing aqui, piercing aqui, piercing pendurado. Eles não estão mais recrutando no colégio, eles não estão no Jogos Mortais, o que é aquilo? É pra mostrar que eles são rebeldes, novos, modernos. Tem um pouco que dá medinho, não dá? Caramba, eu vou só com acessórico e falei assim, oi, tudo bem? Cara, esse óculos vai ficar super bem em você. Caramba, um alargador que parece um carburador do carro? E eu gosto que os óculos estão cada vez maiores. É um negócio que é tipo, quer pegar esse óculos pra você, uma proposta maravilhosa. Oi, como é que é? É uma proposta bacana, moderna. É porque, você sabe o que o laruto propaganda da Tilly Beats é o Carrinhos Brown, né? É que com esses óculos grandes, quanto menos cara de Carrinhos Brown tiver, melhor ficou. Aí o óculos fica enorme e fala, maravilhoso! Como o Carrinhos Brown ficou bem nessa foto? Só aparece metade do lábio inferior? Caramba, tá bem, Carrinhos Brown, tá chique, gostei. Gosto da Tilly Beats. Acho que faz um teste de sofá pro cara entrar lá. Se o cara sentar, não conseguir sair, ficou preso um pix aqui, tá contratado. A pessoa passa no vestibular, não sabe como é que vai pagar a faculdade. Dica pra você. No dia do trote, quando eu tiver com o metade do cabelo raspado, batom aqui, pendurado o treco aqui, passa na Tilly Beats. Ser contratado na hora, maravilhosa. E a Rosi Berry, que é a mulher que mais próxima do governo, ficou lá anos, vendia favores, tem uma coisa que eu acho incrível. A filha dela, que acabou, que foi exagerada, o cargo da filha dela, você lê e você pensa, não, nepotismo, essa pessoa, não existe esse cargo, a pessoa inventou. Tem nome de cargo inventado. Ela era assessora técnica da diretoria de fiscalização aeroportuária da ANAC. Pra começar, se é da ANAC, é aeroportuária. Não ia ser do navio, né? Não, é isso aí já. Gente, pra esse cargo existir, tem que ter uma merda aeroportuária, aí a diretoria não tem que ser capaz de resolver, tem que haver uma fiscalização da parte técnica que precisa de uma assessoria, isso tudo na ANAC, que já não faz porra nenhuma. E eu adoro que um dos, aí já não fui ler, uma das propinas que a Rosi Berry teria recebido, ela recebeu, tá lá na lista, cirurgia plástica, um ingresso pro cruzeiro do Bruno e Marroni, até aí melhor ingresso pro cruzeiro que pro helicóptero. É, e camarote na sapucaí, cirurgia plástica? O que cirurgia plástica tem a ver com política, pelo amor de Deus? E a Dilma deve estar pensando, essa mulher é um gênero. Cirurgia plástica, a maior que você tá pro cair, ingresso pro cruzeiro, isso não é propina, é a premiação da garota da laje, hein? Ei, gente, venho parar aqui, se inscreve porque ajuda demais, ou então volta aqui toda terça e quinta, às 7 da noite, tem vídeo novo toda terça e quinta. Se inscreve porque ajuda, comenta, tem uma pergunta aí no primeiro comentário que você pode responder e eu espero ver sempre você aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho